A quinta-feira foi de boas notícias nos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho americano divulgou que o número de novos pedidos de auxílio desemprego diminuiu. No total, foram 365 mil solicitações, de 25 de agosto a 1º de setembro, uma queda de 3,1% em relação à semana anterior. Os analistas esperavam uma ligeira alta, com 373 mil pedidos. A queda no número reflete uma diminuição no índice de desemprego e um melhor desempenho da economia. Outro dado positivo foram os novos postos de trabalho criados no setor privado americano. Conforme relatório da ADP, houve a criação de 201 mil novas vagas, 58 mil a mais do que o projetado por especialistas. As informações foram bem recebidas pelos investidores e, junto com o anúncio do Banco Central Europeu, que irá criar um programa para recomprar a dívida soberana de países em dificuldade na Eurozona, ajudou os principais índices de ações americanos a fechar em forte alta. A euforia também teve reflexos no Brasil, onde o Ibovespa subiu 2,56%.